Filhos e filhas de Nossa Senhora da Conceição da Praia Minha saudação também a todos os irmãos e irmãs que em tantas partes da Bahia e do mundo nos acompanham pela Rede Excélsior de Comunicação Nessa solenidade da Imaculada Conceição de Maria aqui celebrada como Padroeira da Bahia a liturgia começou colocando-nos uma pergunta na verdade, a pergunta que Deus fez a Adão, nosso pai, na ordem da criação e a pergunta foi, onde estás? onde estás? naturalmente, Deus não queria saber onde Adão estava no sentido geográfico estava ali no paraíso o que Deus queria é que Adão tomasse consciência de sua situação como ele estava em quem ele depositava os seus valores o que era importante para ele onde estás? se essa mesma pergunta tivesse sido feita a Nossa Senhora por ocasião da anunciação se o anjo Gabriel, enviado por Deus tivesse começado a perguntar a Maria onde estás? que resposta ele obteria Maria sabia que não se tratava de dizer que ela estava naquela pequena e humilde cidade de Nazaré tão sem importância que nunca o nome de Nazaré havia aparecido no Antigo Testamento Maria sabia que era preciso dizer sim eu estou à disposição de Deus eu tenho um desejo servir o meu Senhor ser serva do Senhor quero fazer a sua vontade seguramente isso que Maria diria onde estás? o que Maria não seria capaz de dizer e não foi capaz de dizer é que ela deveria alegrar-se ela não sabia que deveria alegrar-se não sabia que Deus estava para cumprir a antiga promessa feita lá os nossos pais no paraíso de enviar um Redentor Maria não sabia que naquele momento Deus estava cumprindo as velhas e antigas promessas de amor e salvação Maria não saberia dizer também e resposta a pergunta onde estás? que era cheia de graça ela não imaginava que era repleta dos favores divinos ela descobriu isso quando o anjo a chamou cheia de graça ela entendeu que ela tinha um privilégio que ela não era capaz de imaginar até então que era preservada de todo o pecado porque Deus tinha sobre ela desde toda a eternidade um plano de salvação através dela cumprir sua vontade cumprir sua decisão e promessa de enviar o salvador e esse salvador não poderia nascer numa mulher que mesmo que por poucos segundos estivesse sujeita ao demônio ao pecado jamais porque Deus veio para destruir a obra do demônio enviou seu filho para destruir a obra do demônio e Maria então foi preservada em vista de Jesus não por merecimento próprio porque ela nada tinha feito para merecer isso era cheia de graça a pergunta que fosse feita para ela onde está ela não saberia dizer que Deus estava com ela como o anjo lhe falou sim ela queria estar em Deus mas ela mesmo devia se perguntar será que eu agrado a Deus será que Deus está contente comigo e o anjo disse sim o Senhor é convosco é contigo ele está em sua vida no seu coração porque você o aceita como Senhor o anjo lhe disse também que ela não devia ter medo de nada se Deus estava com ela medo de que? porque o medo nasce daquela convicção de que somos impotentes nada podemos somos limitados e pobres não vamos conseguir vencer as dificuldades aí o medo nos abate e o anjo diz Maria você não tem razão para ter medo Deus está com você você coloca nele a sua confiança vai ter medo então por que? de que? se o anjo lhe perguntasse onde estás Maria não saberia dizer que tinha sido escolhida para a mãe do Redentor jamais poderia ter passado na cabeça dela essa ideia e realmente foi isso que Deus quis escolheu-a para a mãe do Redentor Maria não podia imaginar o que o anjo disse que aquele que nasceria dela seria o filho do Altíssimo o dominador o que viria para ocupar o trono de Davi e reinar pelo século do século nada disso Maria sabia por isso a pergunta do anjo tivesse sido feita ela teria ficado apenas espantada Maria não sabia que tudo isso se realizaria nela não por esforço dela por virtudes dela mas por obra do Espírito Santo o Espírito Santo que desceria sobre ela e realizaria nela a obra de Deus onde estás Maria ela estava em Nazaré diante de uma pergunta de uma pergunta que Deus havia mandado o anjo Gabriel fazer a ela na verdade tratava-se do seguinte ela ela aceitava ou não ser a mãe do seu filho ser a mãe do Altíssimo ser a mãe do Messias ser a mãe de Jesus vejam a ousadia de Deus colocou no coração de uma jovem o resultado do mundo então é como se naquele momento em que o anjo apresentou a proposta de Deus e ela entendeu é como se naquela hora em que ela tinha sido chamada a ser mãe do Altíssimo se o mundo tivesse parado o tempo tivesse parado todo mundo na espera da resposta de uma criatura humilde simples até Deus esperou Deus se coloca diante da decisão de uma criatura sua e quando Maria em correspondência aquilo que estava dentro dela cheia de graça cheia dos favores divinos disposta a fazer a vontade de Deus quando ela disse eis a serva do Senhor faça-se em mim segundo a sua palavra houve a maior revolução da história da humanidade porque o verbo Jesus o Filho de Deus a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós nenhum momento da história se compara nem de longe a isto graças o que? ao projeto de Deus ao sim de uma criatura Maria vem nos mostrar então como o nosso sim a vontade de Deus é revolucionário como podemos mudar o mundo mudar a situação econômica de um país situação social a situação de nossas famílias pela nossa fidelidade nós achamos mas como isso é impossível o que foi que o anjo disse a Maria nada é impossível a Deus e quando Deus vê um coração aberto humilde disposto a fazer a sua vontade ele realiza maravilhas e Maria depois foi cantar isto na casa de Isabel o Senhor fez em mim maravilha não eu o Senhor santo é o seu nome Maria concebida sem pecado onde ela estava estava na vontade de Deus e é isso que ela nos ensina no mundo de tantos apelos tanta gente querendo nos atrair para si com as suas propostas e muitas dessas propostas nos afastam de Deus nesse mundo a padroeira da Bahia vem nos dizer meus filhos minhas filhas façam a vontade de Deus vivam na vontade de Deus não queiram realizar os seus planos não sigam as atrações do mundo procurem sim colocar-se diante de Deus descobrir sua vontade e mesmo se não a entenderem digam-lhe Senhor aqui estou faça-se em mim segundo a tua palavra e o resultado Maria vai nos dizer o resultado será surpreendente portanto hoje no dia da festa que não é festa de Maria é festa de Deus ela é obra de Maria Maria obra de Deus nessa festa nós o homenageamos nós o glorificamos por ter preparado para o seu filho uma mãe santa e como Paulo lembrou aos Efésios na segunda leitura esta é a nossa vocação ser santos ser santas e porque a gente sabe que isso é difícil nós olhamos para a Nossa Senhora da Conceição da Praia e humildemente lhe pedimos intercede por nós mãe querida somos tão frágeis e pequenos mas somos teus filhos intercede por nós para que sejamos santos como tu és santa assim seja amém amém amém